No Amário Vieira da Costa, o Moarama recebeu o São Lourenço pela 15ª rodada da competição. Um início com o domínio dos donos da casa. Mas aos poucos, o São Lourenço foi se soltando. A melhor chance apareceu para Darissi, mas Gustavinho salvou. E na sequência, o árbitro viu o pênalti neste lance de churrasco em Caio. Na cobrança, Vitinho. Ele mandou no ângulo, 1x0, Moarama. O São Lourenço precisou sair para o jogo, mas o primeiro tempo fechou com vantagem do time da casa, 1x0. Na volta do intervalo, um jogo mais aberto. Chances para os dois lados. Porém, faltava pontaria. Foram várias oportunidades de gol, mas os chutes acabavam para fora. Nos minutos finais, o São Lourenço arriscou no goleiro linha, porém sem sucesso. Final de jogo, o Moarama 1, São Lourenço 0. O Moarama em décimo na tabela e o São Lourenço em décimo terceiro.